e fala galera beleza mais uma vez que vai ser do 3d hoje pessoal e vou mostrar para vocês que não é um erro seus acontece aconteceu comigo por isso que eu falo acontece com os erros acontece comigo eu falo tá eu falo para vocês não errarem tá bom vamos lá mostrar para vocês pessoal aqui ó eu postei lá eu tinha terminado essa parede só que porém o que que foi que aconteceu pessoal essa tinta aqui tá por lá tá ela é acetinada tá na composição dela vem um pouco do que a mania tá e acetona tá ela vem um pouquinho desse daí né tá acetona tá ela ela não faz fixação com gesso cola tá ela não faz talvez pode acontecer isso que você não pensa que até a culpa sua não é culpa sua tá não tem como você saber se eu vim aqui pregar uma parte uma peça dessa daqui hoje e voltar amanhã ela vai estar presa ela não vai sair tá só que se você colocar a uma subsequente da outra vai demorar uns três dias ela vai começar a desplacar só depois de três dias tá que você vai ver se ela vai desplacar ou não tá tá então assim foi todo feito cortar até o que eu tava pessoal é o normal isso aqui a gente fazer que é o que eu tava tá tá mas teve ponto que eu tava picotado o gesso cola pegou e mesmo o gesso cola pegando tá ele sai e solta inteirinho tá ele soltou tá tem algumas que estão muito muito firme demais e foi feito foi passada de escola para não falar que não foi passada de escola e mesmo passada que ela não fixou tá bom como fez fixação e nós somos uma empresa séria tá é assim eu não vou deixar eu vou dar um preparo qual que eu preparo no céu pô mas o que você não fez antes que eu tenho que você saber pessoal tá até como se precaver também não tá se eu passar bem com a c3 aqui vai adiantar tá capaz que sim capaz que não teve caso que eu passei com a c3 aqui e não deu tá então eu vou ver qual o procedimento correto que eu vou ter que fazer aqui pra ela fixar depois eu passo pra vocês e vai aguardando nós aqui pra gente mostrar pra vocês os próximos capítulos como que sai beleza